Música Sejam bem-vindos ao canal Futebolasso, eu sou o Dieguinho Bom, galera, tá entrando no ar o nosso segundo girão de notícias Como sempre, rechadaço de informações Antes de começar a trazer as notícias Peço pra tu deixar aquele like marotasso que ajuda a gente bastante E claro, se for a tua primeira vez aqui no canal Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações Além também, claro, de seguir a gente lá no Instagram, beleza? Bom, galera, olha, esse vídeo aqui nós vamos ouvir bastante o Nenê falar E temas muito importantes Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção Porque o Nenê falou bastante E foi bem a fundo a perguntas importantes Que pra ele foi feita na entrevista coletiva hoje Antes, algumas informações curtinhas Primeiro, teremos estádio lotado novamente contra o CRB Os ingressos já estavam esgotados E a novidade é que hoje foi aberta às 10 horas da manhã Os ingressos pro jogo de domingo Estreia de Alex Teixeira O Vasco há um mês não venceu uma partida Mas a torcida já esgotou também todos os ingressos, beleza? Então você que quiser ir pros dois próximos jogos agora do Vasco CRB ou contra a equipe da Chapecoense Não tem mais ingresso colocado à venda, beleza? Uma outra situação legal André Santos é eleito craque do mês de junho do Campeonato Brasileiro da CRB Prêmio entregue pela Sportbetio, que é patrocinadora do campeonato E também com a saída do Vitinho, que acertou com o Aroca de Portugal O jogador que utilizava a camisa 16 pediu pra utilizar a camisa 8 Camisa 8, que é muito famosa do Juninho Pernambucano Que também era um segundo volante Assim mais ou menos como joga o André Acho que as características de jogo são diferentes Mas a função é a mesma ali Daquele segundo homem de meio campo Desejar boa sorte ao garoto Ostentando a camisa que o Juninho nos deu tanto orgulho, beleza? E vamos agora ao Nenê, personagem central desse vídeo aqui Primeiro, ele vai responder uma pergunta de certa forma dura Maurício Souza, desde que chegou O Vasco definhou no campeonato O aproveitamento baixou muito Uma equipe ao qual estava 14 jogos invicta E ele tentou implementar o seu estilo de jogo O Nenê foi indagado sobre isso Se ele concorda e o que ele tem pra relatar Desse período do Maurício Souza E o início da resposta dele aí Já dá o tom mais ou menos do que vem pela frente Confere aí É o seguinte, cara A culpa não, assim Acho que A questão não é o Maurício A questão não somos todos nós Acho que É uma coisa assim, cara Que eu posso te dizer Ele tentou complementar o que já estava sendo bom E a gente acabou Eu acho que ia ficar uma coisa muito bacana A complementação do jogo em si Da ideia de jogo Que ele tem um cara muito inteligente Tem uma ideia de jogo com uma bola muito boa E com a nossa identidade Que nós vimos de competitividade De DNA De não desistir Não dá vida Eu acho que faltou um pouquinho A gente juntar essas duas coisas Eu acho que a gente acabou Não é Mas eu acho que não foi uma coisa consciente Sabe? Foi uma coisa inconsciente Acabou que nos jogos A gente ficou um pouquinho mais Nessa parte assim De cabeça e de jogo E acabamos Por culpa nossa Acredito eu Esquecendo Não esquecendo Mas diminuindo um pouquinho Relaxando um pouquinho A parte do nosso DNA Que era o de competitividade Que é o que eu acho Que estava fazendo a diferença Para o nosso time A diferença era essa Competitividade igual A dos outros times Todos os outros times da Série B Saber que a Série B é difícil O campo E não sei o que E aí a qualidade Ia sobressair Depois dessa competitividade Por vezes A gente acabou Colocando isso um pouco na frente A competitividade A gente acabou baixando A gente relaxando E eu acho que esse é o ponto Mais principal Acho que o que aconteceu Que ele acabou Entre aspas não encaixando Foi isso Porque a gente não conseguiu Juntar as duas coisas A gente estava Muito competitivo E a gente não tomava gol Às vezes estava difícil E aí a gente acabava fazendo gol primeiro E deslanchado no jogo E aí Essas últimas jogos Acaba tomando gol O time Outro Vasco Já automaticamente Já vem para um resultado Bem mais para segurar o jogo Então o empate Você acaba tomando gol E o adversário Fica mais atrás Então acho que O ponto principal Na minha opinião É isso aí Falta complementar As duas coisas O nosso DNA O tempo inteiro Todo mundo dá a vida O tempo inteiro Sem desistir E sabendo que A competitividade Na Série B É muito difícil Juntando com a qualidade De jogo Com o pensamento De jogo Do Maurício Então acho que A gente falta A gente voltar A gente tem que Realmente voltar A essa parte nossa Não que a gente não está Você entende? Mas 100% mesmo De Porque todo mundo Dá a vida A gente não desiste O jogo foi treinando Mesmo A gente não desistiu Ficava morrendo Quando a empate No final E poderíamos até ter virado Mas É manter isso Daí os 90 minutos Que Por as vezes Os resultados positivos Ou as vitórias Inconscientemente O jogador Acaba Relaxando um pouquinho Então acho que A gente voltar A gente voltar A essa coisa Acho que é o principal De tudo mesmo A gente voltar Esse DNA nosso De básico Para juntando Com a validade técnica Nossa qualidade A gente Para se encontrar Nesses jogos E manter O nosso Dentro do nosso Objetivo Bom Outro tema Também de muita importância Que o Nenê Foi perguntado E também se aprofundou Achei muito interessante A forma A qual ele respondeu As perguntas Hoje Foi a seguinte Edmar e Gabriel Peck Dois jogadores Que estão sendo Muito cobrados Pela torcida O Peck É um jogador jovem Com 20 anos de idade E o Nenê O jogador mais velho Do grupo É uma referência técnica Do time E ele foi perguntado Como é que ele se coloca Nesse papel de liderança Nesse momento Se ele conversa Com os companheiros Principalmente o Peck Que tem ele como ídolo E ele sempre fez questão De mencionar isso O Peck É um jogador mais jovem Edmar é um jogador Mais veterano E o Nenê Vai comentar esse tema De uma forma Muito interessante Acho que É ter personalidade Como eles têm tido Eu acho assim Até que Entendo a torcida Até queria Ainda bem que você Tocou nesse assunto Fazer um pedido Assim para ele Porque o nosso torcedor Principalmente Em São Januário Que é a nossa Maior força Acho que eles Por vezes A gente não tem A noção Da força Que a gente tem E eles As vezes Também Por vezes Não tem A noção Da força Que eles Têm Então Porra Eu sei Que as vezes É Um determinado Momento A gente se rita Xinga Até a gente Mesmo Mas De eles Realmente Poxa Verem Que eles São muito Fortes Para a gente E são muito Importantes Para a gente São vitais Inclusive Então Por mais que As vezes O cara Erra Vamos falar Do Peck Ele está Tentando Toda hora Você não vai errar Se você não tentar Aí o cara Não tem personalidade Ele tenta Ele está ali E erra E continua Então assim Num jogo Assim no começo Como eles já estavam Antes Os nossos torcedores Sempre nos apoiando Do início Ao fim Voltar Essa Essa coisa Pô Beleza A gente vai errar E tal Mas Tenta Apoiar Ou fala Não Vambora E continua E o jogador Vai ficar Caraca Tipo assim Vai ficar ainda Com mais Mas é óbvio Que a pressão É uma coisa Normal E quem está No vaso Sabe Que tem que ter Personalidade Nessas horas E tem que jogar Faz parte Da nossa profissão É totalmente Normal Não estou Dizendo nada Quem sou eu Para falar Que a torcida Tem que fazer Ou não Mas é um pedido meu Que eles estejam Com a gente O tempo inteiro Assim Acabam o primeiro tempo Ou o jogo Estão todo no direito Se não gostaram De alguma atuação Ou do jogo Não conseguem o resultado Estão no total direito Deles Mas assim Durante o jogo Que são de primeiro tempo E que sabem Que a gente pode Às vezes acontece De tomar gol Ou de estar empatando Não estar ganhando Que a gente Ter essa confiança Que a gente vai ganhar Vai fazer os gols E eles realmente São vitais Para a gente Para nos dar Essa força a mais Essa motivação a mais Não que Isso não pode Atrapalhar um jogador Se vai ver Uma vai a outra Isso não pode atrapalhar mesmo Como eu falei Mas se Eles Continuarem Nos apoiando E tal Eu digo Pô O momento Vai ser uma motivação Ainda maior Para os jogadores Que estão lá Principalmente Para os nossos jovens Que também amam o Vasco Como eles amam Como a gente ama Como eu amo Que estão aqui Desde muito novo E também Querem aceitar O tempo todo Então Acontece de errar E poxa Como você disse São jovens Ainda tem Bastante coisa A melhorar Mas vão aprender E ele é um Falando do PEC É um menino Que ouve muito Que pô Tenta o tempo inteiro Quer fazer as coisas Em prol do time Em prol do Vasco Deixar o torcedor feliz E a gente Está protegendo Ajudando A hora que der Mas A torcida Fazer esse Ajudar a gente Também Em alguns momentos Que os mais jovens Às vezes Necessitem De uma motivação A mais Para a gente Conseguir fazer O que a gente tem Previsto Mas é coisa Totalmente normal Faz parte E a gente tem que Saber lidar com isso Bom Para finalizar Eu vou deixar Com o Nenê A minha pergunta Que eu fiz Hoje na coletiva Confere aí O Nenê é de rir No canal Futebolasso Primeiro Se desejar Um feliz aniversário Atrasado Sem aniversário Semana passada E Nenê O Vasco Vem numa sequência De jogos ruins Quase que perdemos Algum dura de 6 Para 4 pontos Mas temos agora Dois jogos Em São Januário E São Januário Sempre foi um fator Primordial para o Vasco Então gostaria De te perguntar Qual a importância Desses dois próximos jogos Do Vasco agora Jogando numa colina histórica Obrigado Pelas solicitações Com certeza A gente teve Uma oscilação Nos últimos jogos Grande E Provavelmente Vai ser para a gente Uma final Acho que não só Acho que a gente tem que pensar Jogo a jogo Mas com certeza Esses dois jogos em casa Como pode ser Jogo a um em seguida do outro A gente tem que encarar Com uma final E dar a vida Para conseguir os 6 pontos E voltar A dinâmica Que a gente estava De vitórias E resultados bons Então realmente Para a gente Vai ser primordial Esses dois jogos Na nossa volta Que nós estávamos Anteriormente Bom galera É isso Essas eram as informações Que eu tinha Para trazer para vocês Nesse videão Peço desculpa O cenário Eu estou gravando Dentro do carro Mas o importante Como sempre É manter vocês Bem informados Beleza? É isso 1, 2, 3 O tio Bolaço Tamo junto família A qualquer momento De que volta A vossa muito Valeu Fui